Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade Presidente Dutra. A gente está aqui diretamente das obras do terminal rodoviário do município para acompanhar mais uma etapa que está sendo realizada nesse momento pelos operários. Vou conversar com o Raí, Raí Cavalcante, não é isso? Ele que é um dos colaboradores aqui que estão realizando esse trabalho e a gente vai perguntar para ele, qual é a etapa que vocês estão fazendo agora, Raí? Nós estamos colocando as tesouras em cima, porque nós já colocamos as colunas, né? A gente está colocando as tesouras para depois a gente colocar as terças para fazer a rodoviária para a Presidente Dutra, né? Essa já é a segunda parte da cobertura do caso, né? Vocês estavam me explicando agora há pouco, é em duas etapas, né, esse teto? Ela é duas estruturas, de quatro colunas para cá é uma estrutura e da sexta coluna para lá é outra estrutura, que ela vai ser uma estrutura estilo que nem essa de posto, botar a lateral, botar um zincozinho de lado. Vai ficar bem top a rodoviária de Presidente Dutra. Apesar do que vocês terminem isso aqui, mais ou menos quando? Rapaz, aqui ainda tem serviço, eu não vou dar a previsão adequada, porque aqui tem serviço ainda, entendendo? Porque pode acontecer um imprevisto também, e só Deus sabe o dia certo de acabar. Por isso com a pandemia o trabalho continua, né? Em nome de Jesus, nós temos que trabalhar, todo mundo precisa do pãozinho, né, de cada dia para botar dentro de casa. Aí, ó, conversei com o Raí aqui, ele que é um dos saudadores, está trabalhando junto com uma turma aqui, eles estão realizando a pintura dessas, dessa parte aqui metálica, o muro que veio hoje pela manhã subiu algumas partes e durante a tarde o Raí já estava me informando que eles vão continuar fazendo, erguendo essa estrutura, e é, a gente vai seguindo por aqui, mostrando para você a realidade de Presidente Dutra e as obras continuam aqui no novo Terminal Rodoviário.